Música Fundado no ano de 2014, o Dresites Moteri Beleza nasceu do sonho da empresária Ana Paula Gonçalves. O espaço foi idealizado como um novo conceito de beleza e cuidados pessoais, para ofertar aos maracanoenses e às cidades adjacentes um serviço diferenciado, agregando os melhores produtos, profissionais qualificados e excelência no atendimento. Inaugurado no segundo piso do Norte Shop Maracanau, funcionou durante dois anos com foco na esmalteria, oferecendo ainda serviços capilares, depilação e maquiagem. No final de 2016, numa iniciativa ousada, o Dresita reinaugurou um conceito pioneiro no terceiro piso do shopping. Com o espaço físico ampliado, passou a oferecer mais conforto e novos serviços, incluindo estética, bem-estar, barbearia e uma sala exclusiva para o dia de noiva. Com quatro anos de história, o Dresita Esmalteria Beleza é hoje uma referência no segmento em todo o estado do Ceará. Sou a Dresita, para quem ainda não me conhece, gostaríamos de agradecer primeiramente a Deus por termos sido privilegiados com esse prêmio tão importante para o nosso município, que é o Destaques do Ano, no qual fomos agraciados na categoria Beleza e Bem-Estar, como a melhor empresa do segmento. E agradecer também a todos que participam aqui do nosso dia a dia, todos os nossos clientes, amigos, parceiros, e principalmente a toda a nossa equipe que está conosco aí, batalhando, lutando. Engrandecer também aos que participaram juntamente conosco, que foi a equipe da Gisele Andrícia, a equipe do Seu Antônio. A nossa equipe, que forma a família Dresita, é uma luta diária, mas que em 2019 nós estaremos firmes e confiantes e vem novidades por aí. Aguardem, vem Dresitar! Legenda Adriana Zanotto